De volta, é garantia de mais uma bomba ser explodida? Diga, querido. Olha, Sonia, falar rapidamente uma coisa que a gente descobriu ontem, confirmamos hoje novamente com outras fontes. A gente foi apurar essa história do Caio Blatt agora entrar na televisão como diretor ali na Globo, com Além da Ilusão. E a gente acabou descobrindo uma bomba. A gente foi informado, Sonia, que durante o sétimo Guardião, o ator teria recebido ali, a cúpula da Globo recebeu algumas denúncias de assédio por parte do ator que algumas atrizes fizeram. Isso estava sendo analisado desde então, desde a novela O Sétimo Guardião. E a Globo, com o final do contrato do Caio, decidiu não renovar o contrato do ator nem de forma fixa e nem também para receber por obra. Meio que decidiram desligar mesmo, demitir o Caio da Globo de televisão. E o que aconteceu? Um grande diretor, que é um cara muito querido pela emissora e que também tem uma relação de amizade ali com o Caio, muito próxima, ele foi à cúpula da Globo e pediu que a Globo não tomasse essa decisão, que desse um voto de confiança para ele e que ele teria ali outras opções para o Caio na emissora. De imediato, a Globo não acatou o pedido, mas esse diretor fez inúmeros outros pedidos para a emissora e a emissora acabou concordando desde que o Caio entre. E aí a informação que a gente tem, que não é bem assim, diretor, ele vai entrar como assistente de direção junto a mais cinco pessoas com o compromisso de estar sendo supervisionado pela direção artística ali da novela e que isso vai ser um teste, uma solução, um voto de confiança para esse diretor que pediu que ele não tivesse aí esse desfecho na Globo. A gente também teve rapidamente a informação que a imagem do Caio foi agravada ainda mais depois desse episódio em relação a comportamentos que ele estava tendo fora da emissora que não iam de encontro com as diretrizes do Grupo Globo. Que comportamentos são esses? Ele foi flagrado recentemente fumando cigarrinhos suspeitos aqui nas praias do Rio. Essas fotos viralizaram pela internet. Depois que essas fotos viralizaram, ele chegou a dar uma entrevista confessando que é... confessando, né, fazer uso da maconha. Isso desagradou a Globo. E a cereja do bolo foi aquela cena ilastimável que a gente viu no carnaval em que ele abaixa as calças aí e mostra para o pessoal durante um dia aí de carnaval que a Globo classificou isso como um atentado ao pudor e não gostaram da imagem dele aí fora da emissora. Então, ele estreia agora em Além da Ilusão como assistente de direção um pedido de confiança desse grande diretor aí para que ele permanecesse na emissora. Olha, que situação delicada, né, gente? Mas vamos ver. Precisamos ser monitorados, né? Ele vai se dar bem. Olha, eu não acho. Ele vai se dar bem. Eu, assim, eu particularmente não é um dos atores que me enche de esplendor, assim. Ele é muito bom. Não, ele é bom, mas eu acho que ele deu umas pisadas na bola feias, assim. Eu acho que em questão da maconha, claro, está certíssimo. Agora, o negócio dele mostrar o bumbum na janela, gente, é em pleno carnaval. Eu também achei. Não achei isso nada de mais. É uma brincadeira. Quantos artistas já fizeram isso? A Rita Lee já fez isso em tanto show. Eu vou fazer isso hoje a noite. Não, não precisa. Não precisa. Não precisa. Não precisa. Tá louco, né? De cada uma.